Pois é, a prisão desse DJ que já tinha um mandado expedido pela justiça aconteceu ontem, na zona sul da capital piauiense. Ele e mais seis pessoas estavam foragidos da justiça, da polícia, por conta desse envolvimento com tráfico de drogas sintéticas. Para quem não conhece, a gente define como drogas sintéticas aquelas produzidas em forma de comprimido. O mais famoso aí é o êxtase, que também é conhecido como bala. Então esse grupo foi investigado pela polícia, teve uma operação semana passada, foram presas quatro pessoas e agora, nessa semana, a polícia efetuou mais duas prisões. O DJ Francisco Caio Agostinho foi preso no bairro Parque Sul, na zona sul de Teresina. O DENARC tinha contra ele um mandado de prisão temporária expedido pela justiça pelo crime de tráfico de drogas sintéticas, o êxtase. Ele é a peça central, o principal articulador dessa associação criminosa. Era ele que informava todos os braços com os demais envolvidos. Então a prisão dele tem essa importância de realmente retirar de circulação aquele que é apontado como o principal agente no tráfico de drogas sintéticas, no que é pertinente a essa associação criminosa. Investigadores do DENARC descobriram um esquema de compra e distribuição de drogas com conexões nos estados de Minas Gerais e Ceará. Por isso, na semana passada, o departamento deflagrou uma operação para cumprir dez mandados de prisão de pessoas investigadas pelo tráfico de êxtase. Uma droga sintética também conhecida como bala. No dia, quatro pessoas foram presas. Entre elas, estavam dois filhos de um ex-deputado estadual do Piauí, que atuavam recebendo dinheiro do tráfico e vendendo drogas. E na manhã dessa terça-feira, o DENARC cumpriu um mandado de prisão contra mais um membro da organização criminosa. Marcelo Diego, conhecido como Tranqueira, decidiu se apresentar na sede do departamento, acompanhado de um advogado. Esse indivíduo era justamente o link entre essa associação, o braço dessa associação e o litoral, ou seja, e Parnaíba, o litoral do Piauí. Todo o restante que falta ser preso, diretamente era envolvido com a venda da droga. Esse que se apresentou hoje, por exemplo, vendia, se relacionava com o transporte, com a venda para o litoral. Outros se relacionavam com o transporte e a venda aqui na capital. Ou seja, cada um tinha sua participação na venda. E só por isso que a partir da apreciação da polícia, a apreciação do Ministério Público, que tem em seu parecer, e a decisão judicial é que foi gerado esse mandato para a prisão de todos os envolventes. O DENARC ainda tem quatro mandados de prisão para cumprir. Um deles é o da médica Brenda Damasceno Rezende Corrêa. Era ela quem comprava a droga em Fortaleza e trazia para Terezina. E se depender do DENARC, esses quatro que ainda estão foragidos vão ser presos dentro em breve. O trabalho de investigação continua, porque essas organizações criminosas, como é de praxe, quando alguns membros são presos, sempre existe uma substituição para continuar fazendo a prática dessa ação criminosa. Mas a polícia, ao mesmo tempo, também vai continuar investigando e tentando desbaratar esses grupos criminosos que fazem esse tráfico de drogas. Douglas. Raimundo, eu vou colocar na tela, pedir para colocar na tela. Pode tirar o GC? Tio, e coloca na tela, por favor, aquela montagem feita pela polícia civil. Essa aí que você está vendo, Raimundo? E eu queria que você explicasse aí o que é que significam essas setas, esse que está em cima, os que estão do lado, os que estão abaixo. Bom, esse que está em cima, como a gente já viu na própria matéria, e apontado pela polícia civil como o cabeça de todo o esquema. É o DJ? Isso, é o Francisco Caio. E ele que comandava todo esse trabalho de distribuição dessa droga. Essa droga não é produzida no Piauí, claro, ela vem de fora, ela vem de Fortaleza, inclusive a médica lá era uma das pessoas do grupo que trazia essa droga para a Terezinha. E no caminho da droga era esse, ela vinha de Fortaleza, chegava aqui em Terezinha, e daqui de Terezinha era distribuída, principalmente para o litoral do Estado. Esse outro que se apresentou hoje pela manhã e está preso, era o responsável pelo envio dessa droga para a cidade de Parnaíba, no litoral do Estado. Também havia distribuição aqui na capital piauiense, nas festas e nas raves da Zona Leste da capital piauiense, endereços bem conceituados, esse tipo de droga não é consumido assim nas pontas de esquina da periferia, são endereços bem conceituados. E todo esse grupo aí era responsável por esse trabalho. Claro que eles têm conexões fora do Estado. Há indivíduos que ainda estão sendo investigados, vão ser identificados futuramente. E era toda essa conexão de várias pessoas e locais diferentes que permitiam esse tipo de tráfego aqui na capital piauiense e no Estado como um todo. Todos esses, pode deixar na tela, Diol, todos esses que a gente vê nas laterais e abaixo, todos esses eram responsáveis no esquema pela distribuição da droga. Só no Piauí? Só no Piauí, só no Piauí. Esse Gamos é o grupo fora... O DJ é piauiense? Sim, o DJ é piauiense. Ele morava aqui em Teresina. Então o DJ recebia essa droga, o DJ recebia essa droga, a gente tinha um grupo no Piauí, que é esse grupo que a gente vê segundo a polícia. Um outro grupo em Minas Gerais. Isso. E o outro Estado é? É o Ceará. O Ceará. O Ceará. O DJ, ele comandava o esquema aqui de Teresina, a distribuição em Teresina. E aí cada... Ah, tinha um esquema maior, e aí digamos que o DJ era o representante aqui no Piauí. Aqui no Piauí. Certo. A médica, por exemplo, segundo investigações do DENARC, ela trazia de Fortaleza aqui para Teresina. Dava, Raimundo, ou ela trazia pessoalmente? Isso. Trazia para... Ela é a cearense, a médica? Essa informação não temos ainda. Não temos. Precisamente. Precisamente. Mas enfim, a médica trazia essa droga, entregava para o DJ e o DJ realizava a distribuição. A distribuição. Assim como tinha um outro grupo no Ceará, outro grupo em Minas Gerais que fazia a mesma coisa. E fazia, que mandava essa droga para o Estado do Piauí. Esse que foi preso hoje de manhã era o responsável por levar essa droga para Parnaíba. Lá em Parnaíba tinha um outro indivíduo que fazia a venda lá no litoral do Estado. Assim como tinham outros que faziam aqui em Teresina. Por exemplo, o filho do ex-deputado federal era um dos que fazia essa venda aqui na capital piauiense. Era uma espécie de franquia de droga sintética, né? Exatamente. Ou seja, tinha as franquias aqui em Teresina, Parnaíba. Agora, a movimentação é alta, porque como disse o Raimundo, não é uma droga barata, não é uma droga que se comercializa aí na rua, não. Uma droga com comprimido de êxtase. Está em tom de quanto, Raimundo? Não, numericamente eu não sei o que é. Não é barato. Tanto que essa droga, parte dessa droga que é consumida no Brasil, vem de fora. É produzida na Europa. É verdade.